Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um celular que já está há 3 anos no mercado mas que na minha opinião ainda tem muito a oferecer levando em consideração suas especificações É isso daqui Galaxy S10e Eu comprei ele para poder utilizar no meu dia a dia de trabalho e depois de 4 meses eu pude perceber que esse aparelhinho aqui ainda consegue surpreender muita gente Eu vou mostrar para vocês um box de quando esse aparelho chegou falar das características que eu considero mais importantes e também falar da experiência que eu tive com ele durante esse período Meu nome é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra Eu vou ser bem sincero com vocês Como o meu objetivo era comprar um celular para trabalho eu estava de olho no modelo M62 da Samsung que foi lançado em 2021 e isso devido a possuir uma bateria enorme de 7.000 mAh que ia me garantir utilizá-lo durante o dia inteiro e uso intenso sem a preocupação de ficar sem carga no final do dia e também devido a uma promoção que o M62 estava no momento do seu lançamento mas como eu sempre fui apaixonado pelo Galaxy S10 Plus devido a suas características de celular topo de linha e também o seu design que na minha opinião é o celular mais bonito feito pela Samsung eu sempre observei as promoções tanto desse modelo quanto das outras da mesma linha que é o Galaxy S10, Galaxy S10 Lite e o Galaxy S10e e isso foi determinante para minha escolha eu comprei o Galaxy S10e numa ação promocional da minha empresa onde ele custou R$ 1.500, bem abaixo do M62 e ainda mais barato do menor valor que eu já encontrei desse aparelho nos sites de e-commerce que foi R$ 1.800 no momento que eu estou gravando esse vídeo esse celular aqui está custando aproximadamente R$ 3.600 um pouco mais caro que o Galaxy S21 se for pago à vista que está custando um pouco mais de R$ 3.400 já a prazo está custando em torno de R$ 3.800 e por conta disso, na minha opinião esse celular aqui não vale a pena ser comprado em 2022 a não ser que você consiga encontrar ele em uma promoção onde ele esteja custando menos de R$ 2.000 por mais que não existam muitos aparelhos equivalentes a esse daqui em relação ao seu design compacto tirando o iPhone Mini, que são ainda menores que ele podemos dizer que o Galaxy S20 e o Galaxy S21 estão bem próximos sendo um pouco maior e mais largos um pouco mais pesados, em torno de 20 gramas e também com uma tela de 6.2 polegadas comparados a esse, que é de 5.8 polegadas mas que comparado com alguns aparelhos do dia de hoje ainda são considerados smartphones compactos podendo agradar ao mesmo público que é apaixonado por celulares como esse então, como eu disse, eu vou mostrar pra vocês o unboxing desse celular e falar de algumas especificações técnicas dele mas antes, não esquece de deixar seu like nesse vídeo se inscrever no canal e ativar o sininho porque isso ajuda muito e motiva a trazer novos conteúdos pra vocês o smartphone Samsung Galaxy S10e foi lançado no primeiro semestre de 2019 veio de fábrica com o Android 11 e o Samsung One UI 3.0 mas já atualizou pro Android 12 e o Samsung One UI 4.0 na caixa vem o smartphone, extrator de slot de chip já vem com uma capinha, os manuais de utilização e de garantia e ainda vem com um carregador de 15W um adaptador USB tipo A para USB tipo C o cabo de energia e de dados e um fone de ouvido da AKG com plug padrão P3 ele possui as seguintes dimensões 142,2mm de altura 69,9mm de largura e 7,9mm de espessura pesando somente 150g ele possui um corpo todo de vidro na frontal e na traseira e metal nas bordas possui também proteção contra risco Gorilla Glass 5 na frente e Gorilla Glass 3 na traseira sua tela é de 5,8 polegadas do tipo Dynamic AMOLED com uma resolução de 1080x2280 pixels e taxa de autorização de 60Hz possui um slot híbrido podendo inserir dois chips simultaneamente ou um chip e um cartão de memória que por sua vez suporta até 512GB de expansão ele vem com o mesmo chipset do S10 e do S10 Plus que é o Exynos 9820 de 8 núcleos com um clock de até 2.7GHz GPU Mali G76 de 12 núcleos 6GB de memória RAM 128GB de armazenamento e essas configurações permitem com que ele execute qualquer aplicativo da atualidade e também todos os jogos atuais com a qualidade máxima quanto as câmeras na parte traseira são duas sendo a principal de 12MP e uma de 16MP o qual é utilizada para ultrawide além de possuir flash na frontal ele possui uma câmera de 10MP quanto ao vídeo ele consegue filmar em 4K na câmera frontal e também na câmera traseira 60fps coisa que muito celular topo de linha atual não faz ele tem funções bem legais como HDR para dar mais nitidez e o Slow Motion que filma em 960fps quanto a sua conectividade ele consegue conectar nas redes 2.4GHz e 5GHz do Wi-Fi possui Bluetooth 5.0 NFC para fazer pagamentos por aproximação ele possui uma conexão USB tipo C 3.1 e ainda é da época que vinha com um conector 3.5mm para fone de ouvido P3 possui sensor de impressão digital na lateral do aparelho junto com o botão de bloqueio algo que eu queria muito testar e que funciona muito bem possui uma bateria de lítio de somente 3.100 mAh isso por si só aparenta que o aparelho tem uma autonomia um pouco menor que a média e que na verdade deixa sim mas tudo depende do uso diário ao qual ele vai ser submetido a bateria foi minha maior preocupação na compra desse aparelho mas como eu uso ele de forma moderada eu consigo utilizar durante o dia inteiro sem a necessidade de conectar ele no carregador mas como eu trabalho home office quando ele está descarregando eu simplesmente conecto ele no carregador mas caso essa não seja a sua realidade você talvez tenha que andar com o powerbank ou ativar o modo de economia de bateria dele que quando configurado com todas as restrições possíveis ele diz que consegue suportar até 7 dias com o celular em uso moderado e para vocês terem uma noção essa função de economia de bateria permitiu com que eu trabalhasse como motorista de aplicativo durante 7 horas e ainda voltasse para casa com 30% de bateria restante só que com essa função ativa ele restringe a utilização do aparelho ele continua conectado na internet só que somente é possível utilizar as funções básicas como fazer chamada, receber mensagem e também cadastrar somente 4 dos seus aplicativos para serem utilizados outra função bem legal que esse aparelho aqui possui é que ele carrega sem fio através de uma base de carregamento por indução e também ele possui carregamento reverso onde mesmo com a pouca bateria que ele tem é possível transferir carga dele para outro smartphone e uma observação que eu gostaria de fazer é que como toda a linha S da Samsung esse aqui também possui IP68 onde ele tem resistência contra poeira e resistência contra água podendo ficar até 30 minutos em uma profundidade de 1,5m coisa essa que eu nunca testei e eu não tenho coragem de testar ele é bom para quem gosta de um celular compacto e de alto desempenho mas como eu disse só vale a pena ser comprado em 2022 se ele estiver custando abaixo de R$ 2.000 porque acima disso você já consegue encontrar o Galaxy S20 FE lembrando que o S10e atualizou para a versão 12 do Android e também para o One UI 4.0 tornando ele um smartphone super atualizado com todas as novas funções da Android e da One UI além também de estar com todos os packs de segurança em dia infelizmente o S10e não vai atualizar para a próxima versão da Android e nem da Samsung mas eu posso garantir que ele vai ficar na frente de muito celular intermediário ainda por um bom tempo fazendo com que os donos desse aparelho possam curti-lo por muito mais tempo sem a necessidade de trocar por um modelo mais atual e por falar em curtir não esquece de deixar seu like nesse vídeo valeu? e por fim eu queria dizer para vocês que esse celular aqui atendeu muito bem as minhas necessidades permitindo com que eu tire fotos de alta qualidade vídeos de alta qualidade inclusive se equiparando a celulares topo de linha como é o meu S20 Plus que eu tenho que é o que está gravando esse vídeo agora e ainda conseguisse rodar todos os aplicativos e jogos de modo fluido mas me digam o que vocês acham desse aparelho? coloque nos comentários o que vocês acham de design dele e do desempenho que ele possui e também se a Samsung deveria lançar novas versões desse smartphone e fala também qual o seu smartphone atual e qual você gostaria de ter no momento me segue lá no Instagram arroba geekdefibra lá eu posto quando eu subo um novo vídeo aqui no canal falo sobre tecnologia, filmes e séries que todo geek de fibra gosta então é isso que eu queria trazer para vocês hoje espero que vocês tenham gostado desse tema falando sobre o smartphone muito obrigado por terem assistido até aqui nos vemos em um próximo vídeo fica com Deus e fica na paz e aí e aí e aí e aí e aí e aí